Atenção de Deus, em nome do povo de Conceição de Macabu, declaro aberta a presença de sessão. Peço a primeira, a vereadora Natália, segunda secretária DOC, que faça a chamada dos senhores vereadores. José Messias dos Santos Alves, José Saturnino Barcelos, Marco Antônio Oliveira da Silva, Natália Silveira Braga, Paulo Henrique Siqueira de Azevedo, Sandro de Oliveira Dalmas, Valmir Tavares Lessa, Carlos Augusto e Paula Barbosa. Peço ainda a primeira secretária que faça a leitura do versículo Bíblia, peço todos os presentes que fiquem de pé. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Coríntios 13, 4, 7. Amém. Antes de iniciar a leitura do expediente, registrar a presença do assessor do vereador Valmir, Maylon, assessora do vereador Barcelo Rezina, assessora do vereador Sandro de Oliveira Dalmas, que é a Uzira, e assessor do vereador José Messias Carol, e assessor do vereador André Martins Riquinho, se encontram, não presentes aqui no auditório, mas estão na dependência da casa. E os demais vereadores, também do vereador Carlos Augusto, também se encontram presentes. E vereadora Natália Silveira Braga, pedi que a vossa excelência faça a leitura do expediente. Indica ao Poder Executivo obras de reforma e funcionamento do patrimônio público localizado no loteamento Aida, localizado no bairro da Bocaina. Autor, vereadora Natália Silveira Braga. Senhor Presidente, indico a vossa excelência, na forma regimental, após aprovação do plenário, que seja encaminhado ao Poder Executivo a presente indicação, objetivando a reforma, funcionamento e mudança da creche Celina Procopio, localizado na FEEM, para o patrimônio público após reforma, localizado no loteamento Aida, no bairro da Bocaina. Justificativa, é de grande importância que o patrimônio público, conhecido pelo nome da antiga clínica de doutor José de Castro, localizado no loteamento Aida, no bairro da Bocaina, seja reformada e possa atender a população de Conceição de Macabu, objetivando a mudança da creche Celina Procopio, localizada na FEEM, para este espaço. Tal solicitação se faz necessário, uma vez que mencionada a creche, encontra-se em lugar muito distante para a população e a reforma do novo patrimônio público trarão melhorias significativas para todos que necessitam de utilizar aquele espaço. Certo de contar com apreciação pelos nobres edis da presente indicação e do bom senso do excelentíssimo senhor prefeito municipal, reitero os meus votos de estima e apreço. Conceição de Macabu, 21 de maio de 2018. Natália Silveira Braga. Indicação legislativa de autoria do vereador Paulo Henrique, indicando a adesão do convênio de plano de saúde aos serviços municipais. Servidores municipais. Indicação 084 de 2018. Indica a adesão de convênio de plano de saúde para os servidores municipais. O vereador que apresenta e subscreve, depois das cumpridas as normas regimentais, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente à administração, que estude a possibilidade de aderir convênio de plano de saúde para os servidores municipais ativos e inativos, assim valorizando as pessoas que nos ajudam e nos ajudaram a construir uma cidade melhor. Conceição de Macabu, 21 de maio de 2018. Paulo Henrique Siqueira de Azevedo. Vereador. Indicação legislativa de autoria do vereador Carlos Augusto. O poder executivo em implantação de estacionamento reservado a motocicletas em rua paralela à Praça do Dr. José Bonifácio Tassara. Autor Carlos Augusto de Paula Barbosa. Ao excelentíssimo senhor presidente, indico a vossa excelência, na forma regimental, após aprovação do plenário, que seja encaminhada ao Poder Executivo a presente indicação, sugerindo a implantação de estacionamento para motocicletas em rua paralela à Praça do Dr. José Bonifácio Tassara, na região central do município. Justificativa. Indico a Prefeitura de Conceição de Macabu em implantação de estacionamento para motocicletas em rua paralela à Praça do Dr. José Bonifácio Tassara, tendo como referência a Igreja Universal. A presente indicação objetiva é garantir o aumento do número de vagas de estacionamento reservado aos motociclistas na região central do município, permitindo maior organização do trânsito e mobilidade urbana para aqueles que utilizam a moto como meio de transporte na cidade. Certo de contar com o apoio dos vereadores na aprovação da presente indicação, renova o protesto de elevada estima em consideração. Carlos Augusto e Paula Barbosa, vereador. Indicação legislativa de autoria do vereador Carlos Augusto ao Poder Executivo, objetivando que seja concedido aos guardas municipais responsáveis pela fiscalização de trânsito municipal a gratificação estabelecida na Lei Municipal de nº 721, barra 2006. Justificativa. O município, em sua missão constitucional de organizar, coordenar e fiscalizar o trânsito dentro do seu território, institui, no ano passado, a sua JARE, dando o pontapé inicial na sua Polícia Política Administrativa de Trânsito. Dentro de sua competência. Para tal missão, sete guardas municipais foram utilizados para cumprir tal papel, sem qualquer gratificação para isto, percebendo remuneração igual aos demais guardas municipais. Desta forma, como meio de justiça salarial, serve o presente indicação para que o Executivo entenda o benefício concedido na Lei Municipal de 721, barra 2006, a todos os guardas que venham a exercer a função de polícia administrativa de trânsito, consistente em 20% a mais em seu salário base. Certo de contar com a aprovação pelos novos edis da presente indicação e do bom senso do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, reitero meus votos de estima e apreço. Indicação Legislativa 081, de 2018, de 2018. Ementa. Indica o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Conceição de Macabu construção de uma ciclovia com guarda-corpo nas laterais e iluminação na Avenida Victor Sense, 3 compreendido entre semáforo, e o Trevo Almir Amaral na Usina para Prática de Esporte e Atividades Físicas como Caminhada, Ciclismo, Corrida a Pé, entre outras. O vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais previsto no artigo 108 do artigo 109, no Regimento Interno da Câmara Municipal de Conceição de Macabu, vem realizar a seguinte proposição. Indica o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Conceição de Macabu, ouvido o plenário desta Casa Legislativa, construção de uma ciclovia com guarda-corpo nas laterais e iluminação na Avenida Victor Sense, trecho compreendido entre semáforo e o Trevo Almir Amaral na Usina para Prática de Esportes e Atividades Físicas como Caminhada, Ciclismo, Corrida a Pé, entre outras. Justificativa. Considerando a dificuldade encontrada pelos atletas e praticamente de atividades físicas e esportivas, no que diz respeito aos locais seguros para a realização de atividades acima as elencadas, que são realizadas quase em sua totalidade em ruas do município, onde é eminente o risco de acidente. Considerando o crescimento do interesse pelo esporte em nosso município, considerando que todo o incentivo e investimento nesta área tão importante para vidas tem retorno garantido, venho solicitar a aprovação dos senhores Edis, José Saturnino Bacelos. Ofício número 065 de 2018, Conceição de Macabu, 18 de maio de 2018, do vereador José Saturnino Bacelos, ao excelentíssimo senhor Luiz Bernardino Aguiar Barbosa, secretário municipal de Serviços Públicos. Assunto, solicitação. Senhor secretário, venho através desse solicitar revisão, troca de lâmpadas e reatores em pós-iluminação no bairro da Palioca. Justifica-se a presente reivindicação haja vista a solicitação de moradores que contribuem pelo serviço e sofrem com a escuridão e a sensação de insegurança. Na certeza da atenção de vossa senhoria, desde já expresso meu agradecimento, apresentando o protesto de elevada estima e distinta consideração José Saturnino Bacelos. Ofício número 64 de 2018, Conceição de Macabu, 18 de maio de 2018, do vereador José Saturnino Bacelos, ao presidente da Fundação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro. DE. Assunto, solicitação. Senhor presidente, venho através do presidente solicitar a ampliação da pista da RJ-182 no trecho compreendido entre Vila Leolinda até a Ponte Branca, entrada da Cachoeira da Morosa. Justificativa. Considerando casos frequentes de atropelamento de pedestres e ciclistas, muitas vezes com vítimas fatais. considerando que o trecho elencado é utilizado por moradores do bairro Piteira, Tribo e Cachoeira da Morosa para deslocamento ao centro da cidade e demais localidades. Considerando que tal obra também beneficiaria os condutores de veículos. Na certeza da atenção de vossa senhoria, desde já expresso meus agradecimentos, apresentando meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Saturnino Bacelos. Do gabinete do prefeito municipal. Assunto encaminhamento. Senhor presidente, pelo presente, estamos encaminhando a vossa excelência o balancete da receita e despesa do mês de abril de 2018 para conhecimento dessa igreja casa e legislativa. Na oportunidade, reiteramos a vossa excelência a protesta de elevada estima e distinta consideração. Cláudio Eduardo Barbosa Linhares, Prefeito Municipal. Do gabinete do prefeito. A Câmara Municipal de Conceição de Macabum. Ofício GP nº 102, barra de 2018, PLO 026 de 2018. Diretrizes para prestação de serviço de água e esgoto do município. Senhor presidente, cumprimentando o falso referência ao seu ofício do GP nº 102, barra de 2018, de 15 de 5 de 2018, que encaminhou o parecer prévio da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, versando sobre a não tramitação em caráter de urgência do projeto de lei ordinária, PLO nº 026 de 2018, barra de autoria desse executivo, para prestar esclarecimentos e informações ali solicitadas. A saber, o PLO tem visa regulamentar as diretrizes básicas para prestação dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário, conforme se depreende no artigo 1º daquele projeto, o VERBIS. Artigo 1º. Esta lei é em consonância com o disposto na Lei Federal de nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e com o Decreto Federal de 7.217, de 21 de julho de 2010, estabelece as diretrizes e disciplinas à prestação do serviço público de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, no território do município de Conceição de Macabu, com a finalidade de assegurar a proteção da saúde da população e a preservação ambiental. Referido o PLO, portanto, precede a elaboração do Plano Municipal de Água e Esgoto e visa atender o artigo 8º, 9º, 2º e 5º e artigo 11º, 3º, do exercício da titularidade da Lei Federal de nº 11.445, barra 2007. Nesse particular, fazemos referência ao artigo 23 do PLO, onde destaca os instrumentos de regulação do serviço, estando tal disposição legal inserida no inciso 1 e a elaboração do Plano Municipal no inciso 2, administrativos. O Plano Municipal de Água e Esgoto tem sua previsão destacada no capítulo 5º do planejamento do artigo 19 da citada Lei Federal de nº 11.445, barra 7. A elaboração do plano será a responsabilidade das empresas que vieram a participar do edital de chamamento público de nº 001, barra 2018, publicado no dom nº 28, de 12 de 4 de 2018. A tramitação do Plano Municipal de Água e Esgoto a ser elaborada pela empresa participante vencedora do procedimento de manifestação de interesse, conforme consta no edital nº 001, de 2018, deverá obedecer os requisitos exigidos para tal, destacando as audiências públicas e a sua ampla divulgação, além de ser condição de validade a formalização de contrato de concessão do serviço. De outras formas, podemos inferir que o PLO em tela seria o plano estratégico, o que fazer. Já o plano municipal de saúde, a água e esgoto, seria o plano operacional, o como fazer. Prestadas as informações, esclarecimento sobre a matéria, permitindo-nos requerer a mesma que seja tramitada em caráter de urgência, eis que o município ainda prescinde de tal regulamentação e que a mesma deve preceder a elaboração do plano municipal de água e esgoto. Sendo o que se oferece, para o momento, aproveito e desejo para renovar os meus votos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Cláudio Eduardo Barbosa Linhares. A voz do povo. Vamos ler, vamos ler. Uma gestão unida contra as mazelas sociais. Redação. Drogas matam e levam o caminho sem volta com dor e sofrimento. Amigos internautas, Decisamos unir população, judiciário e poder público de mãos dadas para lutar contra o monstro que temos diante de nós, as drogas, umas delas o crack. Basta uma só vez para nunca mais ser o mesmo. O efeito devastador do crack e da cocaína são percebidos em até 20 segundos e podem durar 45 minutos. Com ele, chega-se a dependência três vezes mais rápido do que a cocaína e podem até matar, da qual deriva contrapondo-se a esta sensação de prazer, vivendo a realidade do quadro de doideira. Cansaço, insônia, angústia, irritabilidade, depressão e paranoia. Esses sintomas acabam levando o usuário a reutilizar o bem-estar anterior. Essas pesquisas foram realizadas com médicos especialistas e independentes químicos na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2003, o qual fiz parte dessa reunião. O problema é que milhares de jovens e adolescentes que moram em comunidades carentes acabam sendo vítimas do crack e cocaína. O fato é que não surgiram até hoje políticas públicas articuladas de prevenção aos dependentes químicos em nosso país. Todos nós sabemos que as drogas induzem as crianças sofridas a se viciarem porque uma criança é criada por um dos pais somente. Vê-se num lar dividido, se o pai ou a mãe não vão mal na vida sentimental, aquela criança vai crescer traumatizada e, quando a droga aparece, ela acaba usando a fugida realidade. Amigos internautas, chegou a hora de nos mobilizar, a população investindo em amparo social, buscando parceria junto ao governo federal e à sociedade civil brasileira, porque é um momento de socialização, com palestras nas escolas e com distribuição de panfletos antidrogas. Temos que reconhecer, finalmente, o que estamos diante de um grande problema social a resolver. Sabemos que não é preciso esforço para compreender o imenso estrago que a droga faz em nossas famílias. Não podemos cruzar os braços, a luta é de todos nós. O problema é que nenhum político neste país assume um projeto antidrogas. Seria sério e eficaz em prol da população, a proporcionar que pessoas não apenas vivem, mas vivam bem com saúde. É preciso sustentabilidade e dignidade política, porque a saúde tem pressa. Temos que impedir a exclusão, dentro da exclusão, com mais políticas sociais, devemos ter em mente que criar filhos é como plantar uma semente, que o nascer é preciso sempre ser regada, porque educar não é cortar as asas e sim orientar o voo. O que Deus dá, somente Ele tem o poder de tirar. Autor Antônio de Souza, atenciosamente subscrevo-me à Câmara Municipal de Conceição de Macabu, Protocolo Geral de Número 362-18, 21 de 5 de 2018. Terminada a leitura do expediente, então passamos agora aos oradores inscritos. Vereador José Saturnino Bacelo. Vossa Excelência tem cinco minutos, faze-o a palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, assistentes presentes, todos que nos assistem pelas redes sociais. Vou começar o meu discurso de hoje agradecendo a resposta de um requerimento de informação que eu enviei à secretária de Educação a respeito da expedição da identificação, na carteira de identificação estudantil, que cumprimenta uma lei federal. E, como sempre, a secretária de Educação, não só porque foi um requerimento de informação, mas todos os ofícios que eu encaminho para aquela secretaria, ela prontamente responde, o que demonstra o respeito por esse legislativo e por esse vereador. e eu vou estar sempre aqui elogiando as atitudes, as atitudes, o comportamento da secretária, vivem a secretária de Educação, a quem agradeço muito. Diferente de muitos outros que eu tenho ofícios, mais de 10, 20 ofícios lá, que não dão nenhuma satisfação. Então, dá acesso ao que é de César. E ela, além da resposta, ela reuniu todos os diretores de escolas, consta aqui a assinatura de todos eles, e solicitou dos mesmos que providenciem, que passem aí todos os dados para a confecção das carteiras de identidade, dessa identidade estudantil, que é de grande utilidade, valia para os alunos, muitas vezes andam, não portam os seus documentos de identidade civil, e uma identificação dessa com foto, ela substitui muitas vezes, em muitas oportunidades, esse documento. Até porque o outro, a identidade hoje, para você tirar uma segunda via, pelo menos no nosso município, está uma dificuldade danada. Então, como sempre, a Secretaria de Educação prontamente respondeu, e, além de responder, tomou providência. O DR respondeu também, através do ofício 132, 2018, 7 de maio, uma solicitação que eu fiz a respeito da limpeza, as margens das rodovias estaduais do nosso município, que estão também abandonadas por esse governo do Estado, e informou que, quanto à solicitação de limpeza e capim nas margens das rodovias, RJ 96182, estamos aguardando o retorno do contrato de conserva para manutenção rotineira aos trechos abrangidos por essa sétima ROC. Aproveitando aí, já que eles me responderam, eu estou encaminhando mais uma solicitação ao DR, solicitando ampliação da pista ali, que já é pedido antigo, já foi também feita essa solicitação por essa casa, não sei se é o DR ou se é a prefeitura, no trecho ali da usina, Vila Leolinda, até lá a Ponte Branca, onde temos aí, com frequência, acidentes, e fala-se muito na ciclovia, mas eu acho que se ali já tivesse acostamento dos dois lados, com asfalto, a pista mais larga, e sinalizada, já melhoraria muito. Então, fazendo mais uma vez a minha parte de legislador, eu estou encaminhando essa solicitação, já que a gente não pode fazer, pedindo mais uma vez aí ao DR. Fiz umas indicações, na sessão passada eu ia falar a respeito, mas como a pauta, tive que mudar a pauta, por causa daquela votação do aumento aí para o cargo de confiança, lá do Hospital Ana Moreira, então eu não falei das solicitações que fiz na sessão passada. Eu fiz uma indicação, que é uma sugestão, de uma construção, de uma pista de atletismo lá no Parque Exposição. Fiz uma outra indicação, que eu peço somente o recapiamento asfáltico da pista já existente, da rua, que tem lá dentro do Parque Exposição, com marcação, pintura e iluminação. Fiz as duas, são duas opções, uma mais barata, a outra, de repente, algum colega aí que tem prestígio, um deputado federal que consegue com facilidade emenda, de repente, até consegue emenda para atender essa solicitação, que vai ser muito útil, não só para as pessoas que querem praticar seu esporte, atividade física, etc., mas também para a gente utilizar aquele elefante branco que é o Parque Exposição, que fica lá sem utilidade nenhuma durante o ano todo, e agora, pelo menos, tem a sede da guarda lá, porque eu pedi muito à prefeita que saiu e não quis colocar, e eu parabenizo também pela sede da guarda, a Secretaria de Segurança, está lá no Parque Exposição, é segurança para o local, e também utiliza, de alguma forma, aquele espaço tão importante. Então, eu fiz a solicitação da construção da pista de atletismo, fiz a solicitação de recapiamento somente do asfalto que já tem no local, no mesmo assunto, que é o esporte. só para concluir com o assunto da esporte, aí eu passo para a Vossa Excelência, no mesmo assunto, eu fiz uma solicitação com a liberação, com sinalização por cones e apoio da guarda municipal na Avenida Vitor Senso, um acostamento de um dos dois lados, ali sentido usina, do sinal, do semáforo, da Melquia de Picanço, até a Lautrevo de Almea Amaral, no horário de seis da manhã às doze horas, dia de domingo, para as pessoas que querem caminhar, fazer algum tipo de atividade física, vou conceder mais três minutos para a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Para as pessoas que querem caminhar, fazer algum tipo de esporte, atividade física, posso utilizar patins, posso utilizar o espaço do acostamento com mais segurança. São cones, já é feito isso em campos e em outros municípios, são cones que marcam ali o acostamento e a guarda municipal não é basear ali, a gente sabe da dificuldade do efetivo, mas intensificar um patrulhamento nesse horário de seis a meio-dia para também inibir os condutores de veículos, de motos e tudo, que passem pela área demarcada que derrubam em cones. Então, essa indicação também eu considero de muita importância. Continuando no esporte, eu fiz a indicação, acredito que, de repente, essa casa já fez, eu sei que fez lá para a RJ, está na piteira, mas de uma ciclovia, e muitas vezes a ciclovia, a ciclovia, aí bota para a caminhada e tudo, mas o espaço pode ser utilizado. Um espaço demarcado poderia ser igual a 24 de outubro, 28 de março em Campos, com guarda-corpo nas laterais, ali na avenida, nesse trecho também da Melquides Picanço até ao Meia Maral, que, com a iluminação, os postes centralizados, não é uma obra que acredito que vai ficar muito caro, porque já tem o asfalto, e eu acho que seria de muita importância pintar, sinalizar para as pessoas praticarem caminhada, para a pessoa correr, enfim, a gente tem que estimular a atividade física, as atividades físicas hoje, porque é um investimento para o futuro termos menos doentes. Se há 20 anos atrás a gente tivesse investido, os governos tivessem investido no esporte, na educação, na alimentação, na qualidade de vida num todo, hoje nós teríamos, com certeza, 30%, 40% menos pessoas doentes e gastaria muito menos, teria menos problemas na rede de hospitais e saúde, investindo, é lógico, na prática de esporte. Para concluir essa situação do esporte, a parte do vereador Guta, eu quero parabenizar a nossa equipe de Macabu nas últimas quatro provas que nós tivemos, principalmente em Arraial do Cabo no final de semana passada. Olha, nós tivemos meninas nossas aqui, por exemplo, a Dandara e a Fabila, elas competiram 16 quilômetros na parte da manhã, uma prova passando por areia, terra, etc., lá em Arraial do Cabo e no mesmo dia que eu participei, no sábado passado, elas participaram em mais 6 quilômetros na noite. Elas foram primeiro e segundo lugar geral feminino, com mais de 300, 400 pessoas atletas participando, representando Conceição de Macabu e à noite foram, se eu não me engano, segunda e terceira colocadas. Acho que segunda geral a Dandara e a Fabila segunda ou primeira por categoria. Nós tivemos várias medalhas para Conceição de Macabu, vários troféus, o nome da cidade é sempre falado, exaltado, em todos os lugares que vamos, fomos a Rio das Ores, fomos a Arraial do Cabo, semana que vem tem outra prova em Macaé, tem em Macuco, dia 24 de junho, dia 10 também Macaé, enfim, por isso, cada vez mais eu faço solicitações aqui para o esporte de Macabu. Parabéns também aos professores Juninho e Pinho, que está com assessoria esportiva e já temos mais de 50 pessoas e o Cauê também da Academia de Vida Ativa que está sempre dando apoio na área de fortalecimento muscular para os atletas e outras coisas mais. Miradoguta. Só para ilustrar o discurso, Vossa Excelência, quando o senhor falou em relação ao recapeamento da exposição, o governo do Estado deve isso ao município, o DR deve isso ao município. Nós tivemos aquela ponte na nossa RJ 186 que caiu próximo à entrada da exposição e na época a prefeitura cedeu para que o trânsito da RJ passasse por dentro da exposição e que danificou toda aquela área lá da exposição e a prefeitura vem aguardando ao longo desses últimos anos que eles possam resolver essa questão. Mas a questão é importantíssima, acho importante que a prefeitura possa olhar com mais carinho para aquele parque de exposição e explorar mais aquele local. Nós já temos lá agora um projeto de canoagem funcionando lá com as crianças que depois vão passar para a Cachoeira da Morosa mas primeiro eles estão aprendendo lá dentro com as crianças do condomínio Silvio Soares as crianças ali da usina Vitor Sensa e é importante fazer tudo ali para sempre estar incentivando aquele local tão importante para o nosso município. Obrigado. É porque ajuda na manutenção. Vereador Marcelo só um minuto que eu vou concluir pode ser só um só um minuto ajuda vereador ali na na manutenção do espaço você ocupando aquele espaço tão bom é um espaço enorme já tem muita coisa ali temos vários galpões já tem a parte de postos para iluminação então você quando vai fazer uma exposição agropecuária aí monta aquele aparato de gueto em que gastar 100 mil 50 mil para botar transformador não sei o que uma coisa que você pode fazer uma vez só desde que você esteja ali utilizando que esteja vigiando tomando conta guardando para não ficar toda a exposição mexe em tudo aí capina tudo limpa tudo gasta daqui a pouco acaba tudo novamente então a gente gasta duas vezes e parabenizando também porque eu me esqueci falei que só tinha guarda lá na Secretaria de Segurança que realmente tem um projeto lá de canoagem e de alguma forma o espaço já está sendo vem sendo utilizado então fica aí as minhas indicações se vão ser atendidas ou não aí já não é amigo porque eu não sou executivo mas eu mais uma vez fazendo a minha parte para encerrar só lembrando as duas moradoras lá da que fizeram contato comigo da Palioca pedindo a revisão na parte de iluminação que o ofício está sendo encaminhado como sempre quando me pede eu sempre boto no papel o ofício 65 pedindo aí uma revisão lá da iluminação pública no bairro da Palioca muito obrigado presidente pelo tempo cedido a todos uma ótima noite por ordem de inscrição nova colega vereadora Natália Silveira Braga por cinco minutos e antes que vossa excelência inicie o uso da palavra registrar aqui a ausência justificar a ausência do vereador André Martins que se encontra no Rio em reunião com o PS PSD do vereador também André Fernandes se encontra resolvendo o problema do município chegou acabou de chegar talvez não chegaria tempo e também a ausência do vereador doutor Fernando boa noite senhor presidente a todos os vereadores a todos que nos assistem em casa a população aqui presente gostaria de saudar aqui e falar da felicidade que eu fico em receber Zezé que é tio do presidente muito obrigada pela presença então presidente eu gostaria de falar hoje sobre um ofício que eu enviei há um tempo atrás eu estive lá no campo no polio esportivo na Vila Nova bairro do nosso amigo vereador Messias que atua bastante lá dentro também e já ouvi alguma solicitação do vereador e venho aqui também para solicitar melhorias naquela localidade lá porque o polio esportivo encontra-se sem iluminação e muito mato então a gente precisa de dar valor àquele local lá que é uma obra maravilhosa e assim como o Rio Branco a gente também tem que estar cultivando aquilo ali porque o Rio Branco hoje já funciona com alguns jovens alguns jovens já fazem por conta própria estão indo lá e praticando seu esporte porém a gente precisa dar um acesso a essas pessoas porque na maioria das vezes eles praticam esportes durante a noite e ali com muito mato e falta de iluminação então a gente precisa de dar um amparo ali já que esses jovens estão com bastante vontade de estar ali utilizando o que é nosso que é do bem popular para todos então eu enviei um ofício pedindo melhorias nesse local espero ser bem atendido e a gente vai continuar cobrando gostaria de falar também sobre a FEM a localidade da FEM hoje tem passado por muitas dificuldades porque muitas vezes acaba a energia lá e fica um tempo sem conseguir reativar e nisso muitas pessoas vêm perdendo seus alimentos vêm perdendo carnes em geladeiras e perdem algumas outras coisas então e além do desconforto que é a falta de energia na casa dessas pessoas principalmente pela distância que elas vivem imagina ficar sem energia num local distante sem ter vizinhos muito de fácil acesso ou alguém para estar recorrendo para colocar suas coisas para congelarem e aí eu fiz uma solicitação a Enel que possa estar fazendo todo o trabalho lá de novo de estar colocando fiação nova colocando o que for necessário o que tiver que ser trocado ali para que melhore essa situação que é uma situação muito difícil para a população lá da FEM o vereador nas ruas esteve essa semana passada na FEM e vi algumas dificuldades de estrada vi algumas dificuldades dessa questão de energia além de outras situações que a FEM vem passado com a falta do ônibus que eu já vim aqui falei da outra vez mas é isso aí a princípio tem corrido atrás estou buscando que a Ampla faça esse reparo porque é de muita necessidade e aí presidente a gente busca isso porque é uma forma de trazer um conforto maior à população principalmente a população rural que eu gosto de dar um apoio muito maior que eu acho muito relevante a gente estar lutando pela população rural e são essas as minhas palavras senhor presidente e só para ressaltar aqui também fiz uma indicação hoje o nosso patrimônio ali que era a antiga clínica de doutor José a gente ainda está vendo questões de processo mas é muito triste passar ali na frente e ver que está sendo tudo destruído quebrado cachorro jogando lixo gente colocando cavalo ali dentro e é muito ruim a gente passar ali e ver uma situação daquela ali então quando a gente chega a comentar aqui é porque eu vejo aquilo ali desde criança já vi aquilo ali sendo um local muito bom e hoje eu vejo a prefeitura ali tentando pegar para recuperar e espero que isso seja breve porque a gente eu até falo bastante em relação às crianças que saíram aqui da Vila São José seria um espaço muito bom para a gente estar utilizando quem sabe ali voltar a funcionar uma creche ali dentro ali ainda Vila São José um bairro ali ali é Bocã e na Vila São José é uma divisa mas seria muito bacana que pudesse estar colocando porque lá na FEM é um espaço maravilhoso é lindo sem dúvidas mas para crianças pequenas eu acho um pouco inadequado as criancinhas são muito pequenininhas então muitas mães tiveram que deixar seus empregos ou deixar de colocar o filho lá em cima por não ter tempo do trajeto do ônibus chegar às vezes o ônibus atrasa para levar até lá em cima e essas são algumas pequenas situações que não dão comodidade a essas mães e a essas crianças mas é um local maravilhoso nosso agrícola fico até feliz dele estar sendo utilizado mas talvez a gente possa estar repensando e colocando para ser utilizado de uma outra forma e dando atenção ali aquele prédio ali que é muito bacana senhor presidente essas são minhas palavras de hoje uma boa noite a todos fiquem todos com Deus e uma boa sessão por hora de inscrição nobre colega vereador Paulo Henrique Siqueira de Azevedo por cinco minutos senhor presidente nobres colegas vereadores vereadora assistentes aqui presentes em nome de Zezé de Santo Agostinho eu saúdo a todos aqui com o meu boa noite gostaria senhor presidente de primeiramente falar sobre sobre a questão do Detran onde eu fiz a solicitação ao prefeito Cláudio Linhares para que me acompanhasse juntamente com Paulino Leal Cardoso até o Rio de Janeiro onde nós fomos na casa até o chefe da casa civil no palácio Guanabara e fomos recebidos lá pelo pelo chefe da casa civil Cristino Áureo onde levei a reivindicação não minha representando o povo de Conceição de Macabu levei a reivindicação de que se implantasse no parque de exposições o mesmo sistema que é feito em Macuco com o Detran onde você pode fazer ali requerer o seu IPVA a sua carteira de motorista o seu exame de vista e hoje Conceição de Macabu tem que para fazer essa renovação de carteira se deslocar para essas localidades trazendo despesa para o nosso povo trazendo risco da questão da acessibilidade de ir e vir o preço dessa passagem abusiva absurda que é da transportadora Macabu a gasolina cara do jeito que está tudo fere o bolso do nosso povo de Conceição de Macabu então a nossa ida lá o então chefe da casa civil Cristino Áureo ele no mesmo instante falou que ia nos atender o prefeito se colocou à disposição de ceder o espaço da exposição e questão de internet tudo mais que se precisasse ali o prefeito se mostrou totalmente favorável em ajudar para que ali fosse instalado esse sistema do Detran que não atenderia só a Conceição de Macabu como também Kissamã Carapébu Santa Maria Madalena Trajano de Moraes uma parte de Campos dos Goitacazes uma parte de Macaé que está mais próxima então atende esse sistema sendo instalado aqui ele ia atender uma grande gama de pessoas estaria beneficiando uma grande quantidade de pessoas então fica aqui senhor presidente registrada a minha indignação a esse homem que hoje está se colocando aí eu fiquei sabendo aqui a candidata vice-governador na chapa de Eduardo Paes será que o povo vai cair nessa armadilha o Detran já foi prometido para a gente aqui e até agora nada esse deputado veio aqui várias vezes Cristino Auro veio aqui várias vezes pedir voto em Conceição de Macabu saiu daqui sempre como mais votado e será que ele vai ter coragem de vir a Conceição pedir voto sem trazer essa benesse para o nosso povo que tanto precisa então fica aqui registrado que o vereador Paulo Henrique estará atento para o dia que ele vier aqui nós lembrarmos a ele essa dívida que ele tem com Conceição de Macabu caso contrário ele dê essa atenção para Conceição de Macabu e ele terá aqui as honras de ser bem recebido pelo nosso povo agora senhor presidente tem que ser dessa forma Conceição de Macabu é uma cidade muito pequena e ela depende muito da atenção desses políticos que moram lá fora e que vem aqui só de 4 em 4 anos então a população tem que estar atenta a isso e na hora de votar votar nas pessoas que realmente fazem por Conceição de Macabu outra situação senhor presidente que eu queria comentar é com relação a minha indicação a sugestão que o prefeito instale aqui no município para os funcionários públicos ativos e inativos o plano de saúde e a nossa intenção que isso seja uma indicação que seja olhada com bons olhos eu tenho certeza que se houver condições o prefeito prontamente atenderá uma vez esse sistema sendo instalado eu tenho certeza que o hospital terá uma economicidade muito grande os postos de saúde também pela questão do servidor ter o acesso ao plano de saúde particular onde a gente enxerga isso como uma solução para esse momento que vivemos de caos na saúde em nível nacional Conceição de Macabu é obrigado a gastar 15% na saúde e gasta aqui a gente vê nas prestações de conta 26%, 27% além do exigido pela lei então mesmo assim a gente vê que não atende a contento e a gente acredita que isso seja aí um passo importante para que nós possamos juntos darmos aí uma assistência maior na área da saúde ao povo de Conceição de Macabu Sr. Presidente são essas as minhas palavras peço que todos fiquem com Deus e desejo a todos uma boa noite por uma descrição o novo colega Sander Oliveira Dall não está se sentindo bem pede autorização ao coletivo plenário que ele possa fazer uso da palavra da sua cadeira então concedido pelos colegas vereadores excelentíssimo Sr. Presidente vereadores vereadora assistente aqui Sr. Presidente quem nos assiste pela internet meu boa noite Sr. Presidente um dos assuntos que me traz essa casa é um assunto até um pouco já falado aqui a respeito de os andarilhos a respeito dessas pessoas que ficam fazendo uso de drogas de bebidas e coólicas na praça principal esse assunto já foi discutido vereador Guta esses dias nós conversamos a respeito disso que a secretaria dá todo o apoio pega leva encaminha as suas residências eles retornam para ali mas o que vem acontecendo é que essas pessoas Sr. Presidente eles vêm eles vêm trazendo uma mega de uma margem de perigo a sociedade principalmente as crianças há poucos dias vereador Guta teve uma briga uma briga no meio da praça que simplesmente uma dessas pessoas pegou uma foice e um facão um gargalo de garrafa e partiu em direção ao pula-pula onde tinha um monte de criança brincando e aquilo foi uma correria absurda então eu solicito aqui Sr. Presidente que o governo municipal que a prefeitura possa fazer algo que seja proativa em virtudes a isso porque não cabe uma uma atitude dessa e nada ser feito tem que coibir de alguma forma ah que vamos colocar aí o guarda municipal na rua mas e o poder a esse guarda o que esse guarda vai fazer vai ser um guarda só ali no meio da rua vai resolver alguma coisa então que peçam apoio também da polícia militar da secretaria responsável porque não cabe esse tipo de coisa imagina uma agressão uma briga essa briga hoje amanhã tem outra e depois tem outra porque eles ficam ali o dia inteiro bebendo passam a noite bebendo quando as crianças vem pra rua hoje os pais tem medo vereador PH de trazer seus filhos pra praça principal pra poder brincar ainda mais uma praça tão bonita é o cartão postal de nossa cidade todo mundo que vem aqui fala pô que praça bacana Conceição tem uma entrada uma praça tão bonita mas infelizmente não pode já teve até uma melhora ali na iluminação baixa que deu uma clareada então como que vai trazer essas crianças pra chegar ali e brincar à noite numa condição adversa que chega ali tem umas pessoas que enchem os cornes de bebida e faz outro tipo de uso de droga e de outras coisas mais e ficam partindo pra agressão entre eles e trazendo um transtorno para os pais e as crianças então eu acho isso aí é um pouco complicado eu peço a secretaria responsável a polícia militar a prefeitura que toma uma atitude com referência a isso em toda excelência vereador quantos ofícios já foi feito nessa casa pra trazer melhoria igual o senhor Valmir já fez eu o senhor e nada é feito tá esperando acontecer uma tragédia ali naquela praça aí quando acontecer alguma tragédia sabe quem vai ser culpado nós vereador mas vai lá na prefeitura ver quantos ofícios quantos pedidos eles que tem que fazer nosso papel aqui é cobrar nosso papel aqui é pedir mas o governo municipal os secretários não estão nem aí pra nós vereador e não estão menos pra população tá esperando ter uma desgraça ali naquela local ali aí quando morrer um ou dois preparar mas vereador todos vão cobrar nós mas vai lá na prefeitura ver quantos ofícios tem lá só tá certinho com as palavras vereador eu ia partir ao senhor mas tava procurando uma folha aqui é uma situação muito complicada a presença daqueles rapazes ali na praça moradores do nosso município de famílias do nosso município a prefeitura já fez a secretaria de promoção social juntamente com as assistentes sociais umas dez visitas na praça e eles falam o seguinte eu tenho o direito de ir e vir eu acho que certas horas algumas atitudes mais enérgicas tem que se tomar com abordagem lá pra ver se estão com droga presenciei uma briga ali deles há poucos dias atrás saiu uma briga ali eu presenciei a briga o cara põe um tijolo foi uma confusão danada mas é uma situação muito complicada esses dias eu fui a Macaena no mercado deixei o carro lá perto do Hortifrut vinha e saiu um brigueiro dos andarilhos dentro da praça de Macaé brigou mais de 20 um negócio assim e lá em Macaé está fazendo barraca estão dormindo dentro da praça um negócio assim triste a gente tem pena são todos doentes todos se tornaram arocolas você pega tem um ali que é morador daqui de família querida desse município se entregou e a gente conversa com ele não estou fazendo mal a ninguém vem aqui tomo minha cachaça vou dormir volto bebo mais tomo outro fogo e volto de noite depois me vai dormir e a gente fica triste com essa situação mas o assunto é preocupante e alguma atitude tem que ser tomada então excelência o assunto é pertinente porque como vossa excelência falou a secretaria faz a parte dela mas a pessoa chega ali e fala assim não estou fazendo mal a ninguém mas está fazendo mal sim está fazendo mal até ele próprio como está fazendo mal as pessoas que ali transitam porque o direito de ir e vir é o óbvio que tem e exige o direito de ir e vir mas tem que também respeitar o direito das pessoas das crianças que ali praticam o seu lazer do pai de família que está ali da gente que vai ali no dia a dia ora veja não podemos temer de ir na nossa praça principal porque ali encontra pessoas ah não estou fazendo nada mas se o cara tem uma foice ali guardada ele está armado ele está armado então é necessário sim a secretaria responsável é necessário que a polícia faça abordagem necessária e é necessário que tomamos uma atitude não podemos simplesmente ah não tem jeito não vamos resolver precisamos resolver sim é porque se a gente partir para esse pressuposto eu acho que a gente vai chegar ao meu entendimento diretor Sander eu serei breve se o presidente assim concordar e permitir só para esse assunto realmente é um assunto que vem tirando o sono de muitas pessoas tirando a paciência das pessoas mas como o vereador Guta disse realmente é um assunto delicado não se pode tirar o direito de vida das pessoas mas eu acho que a curto prazo o que poderia ser feito é essa casa aqui sair dessa casa um projeto de lei proibindo estava até falando com o vereador PH aqui agora proibindo o consumo de bebida alcoólica na área central da praça em período extra festa fora o período de festa e aí sair dessa casa um projeto proibindo o consumo de bebida alcoólica para os senhores terem uma ideia há coisa de um mês atrás eu estava ali à noite com minha filha no parquinho e havia umas pessoas dentro do parquinho porque tem um parquinho tem um banco vários bancos de cimento e havia umas pessoas bebendo lá dentro inclusive tinham mulheres juntas eu fiquei assim apavorado de ver aquilo um litro de cachaça tira gosto e saíram dali todos bêbados dentro do parquinho dentro do parquinho não foi naquele banco lá próximo na área mas dentro do parque da área do parquinho tinham pessoas bebendo ingerindo bebida alcoólica ali dentro então se sair dessa casa um projeto de lei proibindo o consumo de bebida alcoólica ali dentro o uso do consumo de bebida alcoólica aí sim a guarda poderá agir com mais energia em proibir e proibir esse tipo de atitude ali dentro obrigado vereador Sandal mas o assunto vossa excelência trouxe é muito importante e o vereador Vici também quer a parte vossa excelência eu vou conceder vossa excelência são olha só igual é falado aqui o direito de vim e vim é meia dúzia tá tirando o direito de ir e vim de 30 mil pessoas a 40 mil sabe o que vai acontecer ali a hora que pegar um pai revoltado que eles não estão respeitando estão furtando o telefone aí vai acontecer a hora de pegar um pai bravo encrencado você vai ver o direito de meia dúzia de vim e vim é porque não pegou nenhum pai bravão ainda ali vereador santo é um tema muito complicado a secretária de promoção social incansável junto com o prefeito tentando resolver essa questão e a lei que eu criei aqui é proibindo o uso de fumo de cigarro de palha essas questões no parquinho então a gente também tem que colocar isso em prática a guarda municipal ela já está respaldada por essa casa para agir e se não me engano o presidente Toninho falou que já existe essa lei em questão de proibindo a bebida alcoólica em espaço público o consumo então essa casa pode também procurar através do nosso procurador levantar essa questão e junto com o executivo para que nós possamos tomar providência porque as crianças estão correndo risco sim a pessoa quando ela consome droga bebida alcoólica ela perde os sentidos dela e dessa forma as nossas crianças ficam em risco e eles ficam concentrados praticamente na porta na entradinha do parquinho então nós temos que tomar uma atitude com relação já que existe o respaldo do presidente e parabenizar o vereador por trazer esse assunto muito importante eu que agradeço excelência vou finalizar meu pronunciamento precisamos senhor presidente de alguma forma resolver o assunto não adianta nós só trazermos esse assunto para esse plenário e não ter a solução ah que não tem jeito que não pode ou que não tem o direito de ir e vir mas precisa ser resolvido como o vereador PH falou como o vereador Messias falou toda ação sofre uma reação então uma hora vai um pai vai acontecer uma desgraça uma criança um pai vai se revoltar e é como o vereador Carlos Augusto falou junta 20 30 em cima e aí aonde está aí acha uma arma malocada alguma coisa então precisa tomar uma atitude e ser enérgico isso tem que ser para ontem não pode deixar tomar corpo porque senão daqui a pouco eles ficam ali e ali eles acham que é a moradia dele que é a casa dele e ninguém tira ele como é que é isso se existe uma lei se a lei não pode fazer uso de bebida alcoólica ali não pode fazer uso de cigarro não pode fazer uso disso então vamos agir quem é que age em cima dessa lei é a polícia militar é a guarda municipal então vamos cobrar que saia daqui um documento imediatamente para sanar esse problema antes que porque tem uma tragédia anunciada isso é uma tragédia anunciada a qualquer momento como o vereador Messias falou vai causar um problema muito grave e a gente tem que resolver senhor presidente são essas minhas palavras fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite a todos o vereador Sandro foi muito feliz de trazer essa pauta para essa casa e o que me preocupa também que vereadores que são seres humanos são seres humanos que estão ali são dependentes dependentes do álcool sugerindo assim uma fazendo uma sugestão é que tirar dali usar a lei que existe a lei o projeto eles vão para onde a gente vai estar tirando o problema de um lugar e colocando no outro e sugerir o que que permaneça eu coloco ali que permaneça profissionais junto a eles ali convençando tentando convencer fazendo um trabalho junto com eles ali acho que seria importante que eles estariam recuperando o ser humano tentando recuperar o ser humano que se a gente se nós agirmos a justiça agir para tirar eles dali vão ser colocados em outro local vão para outro local então acho que a gente poderia investir nesses seres humanos é fazer um tratamento colocar profissionais sentados ao lado deles trabalhando fazendo um trabalho de resgate alguma coisa que tipo São Paulo Cracolândia vão lá a polícia bate um porrete bate aquela coisa feia com os seres humanos que estão viciados são pessoas que precisam de ajuda eu acho que o município deveria disponibilizar profissionais competentes para tratar daqueles seres humanos recuperar aqueles seres humanos com vossa excelência fez um trabalho importante não vou precisar falar o nome dele aqui mas é uma pessoa que curou foi dada oportunidade a ele então eu vejo sempre essa pessoa e parabenizo vossa excelência dentro de mim seu vereador Sando recuperou essa pessoa através até Deus com certeza tem seu trabalho mas eu acho importante fazer um trabalho de recuperação desses seres humanos se colocar justiça para a elite eles vão para outro local e vai continuar a mesma coisa seres humanos perdidos devido ao ser independente de álcool o assunto foi importante mas fica a minha sugestão ao poder executivo que possa estar tratando desses seres humanos dando essa oportunidade a eles questão de uma só para me finalizar o grande problema também que as pessoas também até a própria população tem que saber não dá bebida porque eu já vi pessoas chegarem e dão um juninho de bebida e eles entendeu então não dá porque eles pedem eles pedem aí as vezes não tem não trabalham é o que o vereador falou vai começar a fazer um furto um furto de um celular para vender para comprar uma bebida aí espanta as pessoas que ali frequentam esse é o meu problema eu também acho que é uma doença tem que ser tratado mas tem que ser coibido também porque quando se começa a ter briga quando se começa a ter foice quando se começa a ter tijolo como ele diz armas começa a criar uma preocupação e uma tragédia anunciada então é essa minha preocupação obrigado não tendo devida atitude nenhuma em relação a eles vocês já perceberam que a comunidade deles estão crescendo cada dia eles estão agregando estão até filhotes de cachorros estão criando até animais ali ao lado deles então hoje passei lá vi uma cachorra com dois cachorrinhos um segurando o outro no colo são até carinhosos com os animais então são pessoas que precisam de ajuda precisam de ajuda eu acho que o poder público tem que se disponibilizar para pessoas ah é difícil eles não querem mas se fosse fácil todo mundo já tinha largado a dependência química então não é fácil então o governo tem que ter tempo tem que ter profissionais para poder projetos para resgatar esse pessoal eu vou o vereador pela ordem depois eu concedo vossa excelência deixa o vereador causa augustica o último mas depois o vereador só para encerrar vereador Carlos Augusto vossa excelência tem cinco minutos depois o vereador Messias e o vereador Paulo Henrique pede pela ordem só para não atrapalhar o vereador senhor presidente demais vereadores assistentes presentes como já foi dito aqui registrando a presença de alguns assessores dos vereadores do meu amigo Paulo conhecido carinhosamente como Paulo Banana e de Zezé uma pessoa a quem eu tive o prazer de ao longo desses últimos anos envolvido no esporte de Conceição né Zezé eu quero aqui parabenizar tudo que você fez pelo futebol de Conceição de Macabu e não é um não é dois não é três não é mais de 30 anos trabalhando no futebol de Conceição e o sábado eu fui contratado para fazer um churrasco numa festa lá em Costa Azul uma festa grande um amigo ligou eu falei não vou aí fazer e era um povo grande lá do Frade aí de noitinho eu dormi na casa conversando com o senhor funcionário antigo da Sérgio e ele falou rapaz eu lembro do futebol de Conceição dos time Rio Branco e falou do Santo Agostinho falou já fui lá umas quatro vezes para jogar contra o Santo Agostinho naquela época eles tinham um time e era verdade mesmo senhor presidente eu queria algumas notícias boas aqui amanhã começa a instalação dos pontos de ônibus da nossa cidade reivindicações antigas dessa casa e hoje em conversa com o secretário Aleir amanhã vai começar as instalações dos pontos de ônibus do município a parte eu vou ser breve pede pelo amor de Deus excelência que o primeiro seja próximo a nossa entrada no nosso município entrar em comum acordo com a prefeitura de Carapibus porque eu passei lá essa semana presidente vereador Carlos Augusto eu vi um monte de gente debaixo de água chovia muito e as pessoas não tinham onde se esconder então que pudesse entrar em parceria com a prefeitura de Carapibus que pudesse ali instalar uma guarita dessas para poder minimizar a dor daquelas pessoas que ali precisam estar obrigado falou vereador gostaria de parabenizar fico feliz em que o senhor está trazendo essa notícia aqui o pessoal de Santa Maria ali também todo mundo sabe com certeza já deve estar vai ser instalado então também um local muito importante ali eu tenho certeza que o pessoal dali vai ficar muito feliz e vai utilizar bem vai ser instalado também vereador outro assunto importantíssimo eu fiz um ofício 02 de 2014 com a vinda de pesão aqui na cidade nós tivemos um almoço na época no clube do bosque e a gente conseguiu o presidente dessa casa a vossa excelência que é ligada a saúde como eu sou a gente conseguiu trazer o caminhão de mamografia onde fez um serviço belíssimo nessa cidade e para mim alegria e para a alegria das mulheres desse município que precisam o caminhão volta para a cidade está chegando amanhã a gente tem acompanhado casos e mais casos de câncer de mama e irá atender o município de Conceição com os exames de mamografia outra questão seu presidente do decreto emergencial feito pelo prefeito de 90 dias para atender o município o decreto foi prorrogado para mais 90 dias dentro da lei o município poderia fazer um decreto de 180 direto mas o prefeito achou melhor fazer de 90 mas hoje foi prorrogado por mais 90 dias eu acho importantíssimo essa prorrogação a gente tem acompanhado um trabalho muito bem feito pela equipe do serviço público limpando os bairros todos da cidade e estive hoje também em companhia de alguns moradores lá da comunidade do Porto que me procuraram em relação às obras da comunidade estivemos com o projeto o projeto está pronto são 740 metros de canaletas que serão colocados nos morros da cidade e o projeto de três saídas de águas uma que vem próxima ao DPO uma na descida da balança e um valão que passa por dentro da exposição que também será feita uma obra ali a obra ficou em mais de 500 mil todo o trâmite está sendo feito lá em Brasília dentro da legalidade e as demandas serão atendidas eu fico feliz estou vendo o vereador Valmi olhando para mim ele deu o sorriso porque ele levou lá na prefeitura municipal praticamente quase todos os moradores daquela rua por trás da antiga exposição eu estava no gabinete Valmi pediu até que eu ficasse no gabinete onde foi antes da chuva não Valmi? parece que já estava prevendo e houve a promessa do prefeito que iria olhar com carinho mas agora devido ao decreto emergencial estamos aguardando essa demanda para ser atendido e a outra notícia seu presidente que foi passado pelo secretário ele estará em campos só me fugiu se amanhã ou quarta-feira na Caixa Econômica fazendo o desbroqueio de uma verba para o início do local onde vai acontecer a obra fugiu agora da ali de do crais da usina até a piteira a ciclovia né já está na Caixa Econômica e será liberado a verba para a construção de uma ciclovia com início no crais da usina Vitor Sense até a entrada da piteira então conquista do governo e a gente fica feliz por isso o outro assunto seu presidente eu fiz uma indicação na noite de hoje né em conversa com um grupo de guarda municipais né e uma lei de 82 não uma lei 726 de 2006 deu uma gratificação de 20% aos cinco supervisores da guarda municipal eu estou solicitando ao prefeito que essa lei não possa incluir também o irresponsável pelo trânsito do nosso município para os guardas municipais é o que eu estou encaminhando ao governo a outra questão fui também procurado por funcionários que trabalham aqui ao redor aqui do centro da cidade solicitando que se pudesse instalar um estacionamento reservado a motociclista e fiz a indicação que pudesse usar esse local aqui ao lado da igreja universal então vamos aguardar para que o secretário possa olhar com carinho também essa nossa solicitação senhor presidente eu queria agradecer o tempo cedido na quinta-feira nós teremos a prestação de conta da secretaria de saúde não é isso? dia 24 saúde dia 28 executivo quinta-feira saúde e segunda-feira a prestação de conta da prefeitura no geral com a presença do excelente do senhor prefeito municipal eu posso conceder a parte pode vossa excelência trouxe tanto notícia boa que os vereadores querem se parabenizar notícias boas eu tenho junto com o vereador Marcelo vereador Valmi e os demais Paulo Henrique etc na luta Natália todos eles na luta desse desvio dessas águas de morro que é um grande problema é uma grande preocupação e vossa excelência hoje traz aí uma notícia excelente uma notícia que vai minimizar a dor dessas pessoas então eu quero deixar aqui o meu parabéns ao governo executivo e dizer excelência que se vossa excelência puder ver o que está acontecendo com referência a obra teve uma semana que eu fiz uma cobrança ao secretário elei com referência a essas obras paradas essas UBS inclusive a creche da Vila Nova o que está acontecendo que paralisou e as pessoas estão pedindo estão perguntando o que está acontecendo lá em Macabuzinho também tem um UBS lá o que está acontecendo então de fato ou convidar o secretário para vir aqui ou trazer igual a excelência da outra vez trouxe passo a passo com referência isso aí e finalizando as Guaritas é um pedido aqui desde 2009 que a gente vem né Vendedor André verdade uma luta com isso então que possa atender a todos quando eu falei do trevo que é um que a gente vê todos os dias mas as outras localidades também necessitam obrigado aí para a gente em relação a questão da obra lá no bairro do Porto que eu citei o nome de Valmir não poderia deixar também de citar o nome de PH que preocupadíssimo com aquela rua Amaro Matos também esteve lá no gabinete com o prefeito com alguns moradores visitou o bairro e a luta é de todos vereador eu acho que o dia a única coisa que nós queremos é a hora que essa obra estiver pronta a praudir a administração porque é famílias que a hora que vão deitar com a chuva vão saber que estão sendo agraciados com a obra que vai proteger a eles em relação ao que foi solicitado vereador eu vou falar um pouquinho aqui o vereador André está pedindo a parte senhor presidente o senhor concede com certeza eu sei que eu estive no gabinete quando o vereador ligou de Brasília para falar com o secretário de obra em relação a obra da creche lá da Vila Nova e eu vou até conceder uma parte ao vereador que ele estava lá em Brasília obrigado vereador só para responder o vereador Sandro realmente eu estive em Brasília na semana passada e fui diretamente no Ministério da Educação para saber o que poderia ser feito com a situação e o que acontece aquela obra da creche ela está com 58% concluída da obra porém por questões que foram que nós tivemos algumas questões lá atrás aquela problemática que houve em 2013 que não precisa citar por conta daquele atraso existe um prazo de execução da obra e esse prazo foi extrapolado ou seja ela foi cancelada aquela obra por conta do prazo que foi 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 não ela foi cancelada a obra e aí eu conversei direto lá no Ministério e os técnicos pediram que enviasse para eles com urgência um registro fotográfico de toda a obra o estágio atual da obra e foi quando eu liguei para o secretário de obras da lei e pedi que enviasse aquilo por e-mail que ele mandou um relatório da obra com documentos tudo mas faltava esse relatório fotográfico que comprovasse os 58% da obra concluída hoje já tem telhado já tem janelas falta basicamente contrapiso piso pintura e algumas outras coisas caixa d'água enfim 58% está concluído foi o que eu estou dizendo que estava no relatório que eu li e apresentei lá no Ministério da Educação e aí os técnicos juntamente com iam se reunir com o ministro para saber o que poderia ser feito para tentar resolver então ele falou olha uma situação um pouco complexa não é fácil mas vamos tentar resolver até porque já tem 58% da obra concluída então é uma pena deixar lá o município não pode terminar simplesmente chegar e terminar a obra porque senão vai ter que devolver o recurso que veio então é um negócio muito complicado mexer com o governo federal com o caso de Conome Federal é muito complexo então vamos aguardar agora essa análise desse relatório fotográfico juntamente com a documentação para saber o que será feito com relação àquela obra eu acho é uma pena que realmente foi um recurso que quase foi perdido na época o vereador Santos se empenhou muito com nós aqui da Câmara também foi no governo passado da ex-prefeita mas palavras ditas pelo ministro pelos seus técnicos pelos técnicos que iriam analisar o relatório fotográfico juntamente com os documentos para saber o que seria feito vereador então vamos agora temos que aguardar e torcer voltando ao assunto a Globo está fazendo aquela o que você quer para o seu país o que você quer para o seu município quantas cidades ao longo desse país que pessoas deram o seu depoimento eu quero que termine essa obra aqui está dois anos parada eu quero que termine essa obra aqui que virou um elefante então a burocracia de algumas situações Messias na sessão passada falou até uma coisa interessante quando disse da questão das emendas que vem fica tudo mas agente vereador que eu tenho certeza que todos tem feito isso e o deputado a obrigação dele é conseguir a emenda para o município mas a burocracia de resolver essas questões foge das mãos a mesma coisa com o posto central aqui que eu anunciei aqui o documento veio de Brasília me deram anuncia que está liberado o resto do dinheiro para terminar a obra de repente houve um impasse e o dinheiro não foi liberado então essa situação vereador vou dar um exemplo seu presidente eu vou encerrar tem uma emenda que o vereador conseguiu para a questão da cobertura da esquadra 18 empresas apareceram na prefeitura e pararam o edital quando souberam que a obra era federal só apareceu dois para fazer a visitação no local da obra o vereador André está acompanhando porque poxa foi uma solicitação dele quem que não quer ver a obra do condomínio a quadra do condomínio tapada a quadra da piteira tapada a quadra do São Henri tapada a quadra da Vila Nova tapada apareceu duas empresas a licitação foi hoje a que perdeu entrou com recursos então é coisas que é o funcionamento da prefeitura mas eu queria mais uma vez agradecer o tempo cedido eu vou dar a parte ao vereador Sandro e uma boa noite a todos muito obrigado vereador André da mesma forma que eu parabenizei agora há pouco o governo executivo e parabenizo pela obra pelos decretos porque a gente tem que fazer dessa forma tem que ser dessa forma agora como que deixa uma obra da magnitude daquela daquele tamanho eu e o vereador André fomos lá dentro da obra fiscalizar a obra a obra tinha mais de 60% de obra feita ali que já estava na pintura né vereador quando nós chegamos lá estava se preparando para a pintura estava preparando para a pintura hein silêncio quando nós chegamos lá estava preparando para a pintura já estava toda embolsada estava toda já já branquinha fazendo a parte hidráulica e tinha um um vigia não era isso um vigia lá tomando conta faltava muito pouco para aquilo e lá atrás nós dessa casa eu vereador Guta vereador André vereador Marco Antônio que aqui se encontra nós aprovamos nessa casa uma solicitação até do governo anterior um recurso até uma contrapartida do governo para que pudesse ali auxiliar naquela naquela obra então a gente brigou muito por aquilo e hoje a Vila Nova solicita por isso eu sempre canso dizer que a Vila Nova parece que tem uma cabeça de elefante enterrada ali que ninguém leva nada para lá ninguém resolve nada lá então eu vejo hoje aí desapropriações intenções desapropriações então vamos fazer o que? vamos trazer essa casa discussão vamos usar essa casa ou é que se for preciso um crédito suplementar algo para poder até auxiliar esses 40% eu não sei como que tramita isso isso aí teria que que ser uma discussão federal municipal teria que ter um relacionamento entre as partes mas que pudesse o senhor presidente é terminar aquela obra não pode deixar aquilo ali virar um elefante branco e as crianças e os pais necessitando de colocar crianças dentro de uma creche e a creche hoje ela é necessária qualquer creche que tiver em nosso município e aquela ali está bem adiantada excelência está muito adiantada então é questão de solução e de resolver o problema o senhor presidente só para responder que seja de breve com relação vereador é o recurso federal da reforma do posto de saúde central que foi o vereador André Fisoterapeuta por intermédio do vereador do deputado Valdeir Rocha também que conseguiu esse recurso eu fui também no ministério da saúde e fui informado que está na casa civil só para ser pago só para aguardando só para ser pago está lá desde janeiro na casa civil para pagar 285 mil e a obra fica parada então o trâmite com o governo federal realmente é confuso então está lá na casa civil não em Brasília aguardando só para ser pago e até agora não chegou ainda me disseram que até o final do mês provavelmente será liberado o pagamento para que retome as obras lá mas infelizmente é assim o governo federal obrigado em relação lá a Vila Nova não vou terminar em relação a Vila Nova lá todas as exigências que eles fizeram o município mandou tudo dentro do prazo tudo foi tudo lá foi dito tudo foi para lá dentro do que eles pediram para terminar a obra vereador V. Exª que é pela ordem mas ó obrigado pelo tempo senhor presidente eu quero parabenizar o líder do prefeito o líder do executivo aqui o vereador Carlos Augusto trazer tanta notícia boa né vereador Sando reivindicações de vários vereadores aqui e a gente percebe senhor presidente que com isso Conceição de Macabu deslanchou na frente a nossa região é uma região muito pobre muito com essa questão burocrática as coisas demoram muito para acontecer e tem prefeitos por aí vereador Sando que despacha de sua casa despacha de outro lugar não despacha do gabinete da prefeitura e nós temos um prefeito que trabalha a semana toda chega lá 8 horas da manhã e não tem hora para sair e se não fosse esse prefeito eu acho que nada disso estaria acontecendo vereador Guta então a gente tem muito que agradecer esse executivo a gente sabe que muita coisa a gente tem que acertar ainda né vereador Valmir mas que benção que é estar sendo administrado pelas mãos de uma pessoa séria competente e que tem exilo pela coisa pública então eu acho que o mérito maior é dele e essa casa de parabéns também através das suas reivindicações das suas solicitações e para encerrar com relação a questão do pessoal que fica ali na praça dependente químico a lei foi feita para todos senhor presidente a lei foi feita para todos então as nossas crianças estão correndo risco e se existe a lei que ela seja cumprida eles tem que ter tratamento ali não é lugar de tratamento para dependente químico não tem o local certo para fazer isso então que eles vão para uma clínica que sejam assistidos e que se recuperem mas a praça é local de lazer é local de esporte de espontaneidade de segurança e nós precisamos disso a nossa cidade é uma cidade pequena nós temos que abraçar essas pessoas que estão ali sim mas ali não é local para fazer tratamento deles não vamos usar a lei e a lei foi feita para todos obrigado senhor presidente antes de encerrar a sessão eu gostaria de estar lendo de estar lendo esse versículo esse que foi lido hoje o amor resume tudo que foi falado hoje aqui nessa casa o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alega com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta primeiro coríntios 13 4 7 o amor é isso nós temos que ter amor próximo amor aquelas pessoas que estão ali nós temos que ter amor uns aos outros aqui e o mérito de estar acontecendo guarita de estar acontecendo obra é dessa casa também do executivo com certeza mas o município nunca viu nunca passou por um momento tão bom tão respeitoso executivo legislativo e isso frui o município as coisas andam então os vereadores interessados com que o vereador André virou quase munícipe de Brasília agora é o campeão de recursos vereador Sandro na cobrança cada um tem a sua função cada um tem a sua utilidade quem está ganhando com isso é o nosso município são o povo de Conceição de Macabuco com essa câmara light essa câmara que cobra mas com respeito é isso que é importante então eu fico sempre falo nessa casa é uma nova câmara um novo tempo e um legislativo cada vez mais próximo do nosso povo meu boa noite a todos não havendo mais assunto a tratar declaro encerrado a presente sessão meu bom então eu vou deixar o nosso